Pois bem, meus amores, sentem e apertem os cintos de vocês, porque essa fofoca voltou e agora está me envolvendo, falando Jean, você precisa assistir o vídeo do Felca, você tá no vídeo do Felca, vamos ver esse babado aí, lembra a história do Felca com a ex-namorada que envolveu aquele negócio de traição, eu fiz um vídeo falando sobre e tal, o Felca ele fez um vídeo completo de um pronunciamento aí dele que a gente vai comentar junto, a gente vai assistir aqui parando e dando as opiniões também, falando sobre essa história aí da traição, da possível traição, da não traição do término de relacionamento, de tudo que a gente falou no outro vídeo, das coisas que tinham nos tweets lá vazados, enfim, de toda a história e a gente vai concluir aqui e visualizar as possibilidades do que a gente concorda ou a gente discorda, lembrando que, estão falando que esse vídeo dele está um bom vídeo será que está um bom vídeo? Quero saber a opinião de vocês, vamos assistir aqui, o cancelamento do Felca eu não gosto de falar da minha vida pessoal, mas as circunstâncias me obrigam deram um exposed no Felca bom, parece aí que está rolando um exposed do Felca olha eu, botou trecho, será que vai responder trecho do meu vídeo? Vamos ver foi cancelado e o Felca em mim Ismail também é que a internet parou pra falar disso, né gente, foi um babadaço o Felca acabou tomando um exposed completamente nojento no Twitter nesse vídeo eu vou me abrir completamente e ser extremamente sincero com a minha história e com tudo o que aconteceu pra quem não sabe o que aconteceu, esses dias atrás fizeram um post no Twitter com trecho de uma live que eu tinha feito em um ano e meio obrigado Aline, beijo, obrigado pelo superchat, parabéns pra nós, hein, que daqui a pouco chega o nosso aniversário vamos ouvir aqui lembrando que esse negócio aqui ele falou que é o chat, que é uma live antiga dele e isso a gente comentou, a gente mencionou no vídeo porque eu vi muita gente postando e comentando disso sem mencionar que era uma live antiga eu fiz questão de mencionar isso também porque eu acho que a gente tem que contar e mostrar todos os lados, né e realmente era uma live muito antiga que desenterraram dele na cabeça, cara, tava xingando geral, xingando chat, xingando youtuber mano, o público gosta disso, véi, desgraça, o público gosta de desgraça você quer beijar minha boca? foda-se, foda-se, foda-se é que essa live lá é meio desconfortável, né é uma live, tipo, você vai se arrepender eu tô chapado, rapaziada, tô bêbado é loucão na ocasião eu tava cá com a minha ex-namorada e eu tava bostejando em cima dela também, entendeu me ajuda, Elô, você que é a mina foda que me ajuda, caralho me ajuda, pô, não sei como faz, fechar como que eu faço? nossa, esse extractos vande é o filho da p***, véi vai se f***er, extractos vande nossa, ele xingando todo mundo, até o chat abrindo aqui o whatsapp eu pareci um porco, cheio de lavagem da boca não, eu não sei, eu quero manter a live eu tô bêbado, p***, eu bebi uma garrafa de gin como que eu abro a minha live? você tá muito bêbado tá, mas como que eu abro a live? não é pra abrir me ajuda a abrir live, por favor pro pessoal me assistir como que eu abro a minha live? ô, sua p***, como que eu abro a minha live? é pesado, é isso aí eu te amo, eu te amo como que eu abro? f***-se mano, eu te amo a live tava aberta, eu falo assim como que abre a live? ela falo assim, mas a live tá aberta mas como que abre? como que abre mais? elô, como que eu abro live? como que eu abro a minha live? rapaziada, eu tô bêbado, eu tô bêbado daí mesmo, eu falo assim mas a live tá aberta já eu falo assim, mas você tá com inimizade pro meu lado? como é que eu falei? se você for contra mim, você vai ser contra mim é uma coisa assim como que eu faço? elô, ou você merda? é assim gente, ele foi muito babaca e ele mesmo assumiu isso no pronunciamento dele aquele que ele fez no... que a gente reagiu no outro vídeo, né? ele sabe que ele foi que a gente ouviu isso você fica até tipo ah, meu Deus do céu ajuda ou você é minha inimiga aí eu falei assim ó ou você me ajuda ou você vai ser minha inimiga daqui pra frente não, como que eu boto a minha transmissão na live? minha câmera? minha imagem? como que eu abro a minha live? e a live é aberta eu falo assim, como que abre a live? qualquer um que estiver assistindo a live vai falar assim cara, que bicho esquisito esse daí eu não vou acompanhar isso aí não isso aí dá medo daí o que acontece? cara, onde que o buraco fica bem baixo? esse vídeo eu vou falar brincando mas também eu vou falar sério, tá? a pessoa posta no... é que eu acho que ele tá tentando fazer esse pronunciamento ser mais leve, né? porque senão o vídeo ia ficar muito pesado um link com esse trecho da live e daí a pessoa fala que o Felca tratava a ex-namorada frequentemente dessa forma e depois linka com alguns tweets da minha ex-namorada que não tinha nada a ver com a paçoca pra fazer realmente uma coisa que eu preciso explicar, cara eu preciso vir aqui e falar, entendeu? e a parada ficou estratosférica quando eu fui ver tava com 100 mil tweets mais de 100 mil tweets cara, isso pra quem não manja isso é muita coisa e o pessoal ficou alvoroçado recebi muito comentário maluco, cara que eu preciso ler aqui com você é que assim, vamos lá ele citou esse negócio, né? de que, ai muita gente começou a falar que sempre tratou a namorada assim é que eu acho que as pessoas pensam o seguinte se você trata uma pessoa publicamente de um jeito imagina o que você não faz por trás eu acho que esse foi o pensamento das pessoas não que seja um pensamento certo a gente, ah só porque a pessoa fez isso uma vez ela fez sempre mas eu acho que foi o pensamento de muita gente de cara se publicamente ele é capaz de falar assim sabendo que tava uma live aberta xingar a pessoa inteira imagina o que não faz quando não está com pessoas vendo, sabe? eu acho que foi meio que esse o pensamento da maioria das pessoas coisa que é engraçada tem umas coisas que é meio pesada no final eu vou explicar como é que é de toda a situação, entendeu? não é nada do que eu tô falando aí eu recebi uns comentários eu falei assim Felca, só faz o seguinte tudo bom? licença é só faz o seguinte quando você sair da rua eu vou te dar dois tiros na sua cara, tá bom? que eu tenho uma bereta com a número só raspada então, as pessoas também perdem a mão na internet, né gente? acontece o negócio a pessoa explica o lado dela fala por isso que eu sempre falo pra vocês a gente sempre comenta sobre as coisas até quando eu faço vídeo de IV ou qualquer caso que acontece vocês sabem disso eu tenho sempre muito cuidado pra falar das coisas porque eu vejo que a internet ela perde a mão num nível de cara começar a ameaçar a vida das pessoas as pessoas têm que entender que as coisas que acontecem na internet ou relacionamentos das outras pessoas de respeito às outras pessoas e a gente obviamente comenta a nossa opinião exatamente pra falar sobre assuntos que muita gente não debate relacionamento tóxico pra você às vezes observar seus próprios relacionamentos você observar coisas que acontecem em volta relacionamentos de pessoas próximas é muito legal a gente falar sobre as coisas que acontecem na internet porque é um panorama da vida real então não acho que seja um problema falar sobre eu acho que o problema é a gente fazer aquilo virar um grandissíssimo hate e não debater sobre o assunto se as pessoas se resolveram se as pessoas já acharam que tá tudo bem que tá tudo ok beleza é a vida que segue gente se a Elô tá bem com isso se ele tá bem com isso então quem somos nós para não estar bem não mas precisamos quem somos nós a gente pode dar a nossa opinião sobre a experiência que a gente viveu e coisas que a gente acha errada ou certa em cima de uma situação já que né são coisas que acontecem na vida de todos nós e cara é louco porque ele tá falando disso por exemplo quando eu fiz um vídeo que não tem nada a ver com cancelamento mas eu fiz um vídeo uma vez falando sobre quando eu me assumi pra minha mãe trouxe minha mãe no vídeo quem de vocês aí do chat ou então do corte do youtube já viu esse vídeo é um vídeo bem legal tipo quando eu me assumi pra minha mãe a gente contando como foi a minha experiência e a dela né quando eu me assumi e se você parar pra catar os comentários desse vídeo você vai ver uma quantidade enorme de gente sendo extremamente homofóbica babaca mesmo e tipo me xingando de tudo quanto é enorme e falando exatamente esse tipo de coisa tipo ah se te encontrar na rua eu te meto uma porrada ah não sei o que tipo ah v**** de merda mas coisa assim sabe então eu imagino quando você faz alguma coisa cancelável pra internet sabe o quanto isso deve ser extremamente mais pesado porque eu tava só contando uma experiência minha com a minha mãe eu fiquei gente sofrendo homofobia aqui eu só conto na minha história sabe enfim eu fiz até vídeo depois de lendo comentários homofóbicos enfim e daí você vai nunca vai se mexer pode ser tá bom então pra quem não lembra um dia seguinte depois dessa live é um ano atrás eu fiz uma outra live onde eu abri explicando toda a situação isso aí é público na internet vocês podem ver tudo aí e eu queria falar deixar mais ou menos a Elo falar isso a gente também mostrou lá no nosso vídeo que era basicamente ele mostrando a Elo falando que tipo eles tem liberdade um com o outro e tal e que ele sabia que ele tinha errado é o que ela sentiu é porque tipo assim a gente é amigo e a gente tem intimidade pra falar certas coisas só que aí a galera que tá vendo não sabe que a gente tem essa intimidade pra falar merda e aí a galera viu e achou que tipo assim era um bagulho pesado sabe sendo que a gente faz brincadeira o pessoal fala assim Felca se pronuncia eu preciso ouvir o que você tem a dizer eu falei mas eu já tinha dito que mais que eu digo já disse um ano atrás não mas aí ele tinha dito em relação ao negócio da live eu acho que a galera tava falando é porque linkou esse negócio da live com os tweets da Elo que tipo estavam lá na conta privada que depois alguém acabou postando e aí começaram a somar as coisas e ele tinha se pronunciado sobre o negócio da live mas não sobre os tweets né acho que é por isso que a galera pediu não eu quero que você diga mais daí tá bom lancei o pronunciamento de 10 minutos explicando tudo vou animado ver os comentários o pessoal fala assim não vi nem verei os caras são ratão os caras são ratão vixe esse é outro ponto da internet que eu acho meio bizarro assim vamos lá eu acho que beleza tem muitos casos que as pessoas vão aí erram aí erram de novo erram 30 vezes sobre o mesmo assunto aí depois ai gente desculpa ai gente desculpa ficam pedindo desculpa sobre tudo só que eu também acho que a internet tem uma dificuldade muito grande de aceitar as desculpas das pessoas né vamos combinar que assim tem situações situações que realmente algumas coisas tem que ser resolvidas na justiça que não é só você pedir desculpa né porque algumas coisas são criminosas e tal mas vamos combinar que muitas das coisas a pessoa erra gente sabe e as vezes ela vai lá e fala cara desculpa conversei com a pessoa não tinha entendido que eu tinha sido desse jeito sabe as pessoas elas se resolvem dependendo da situação só que a internet não aceita as pessoas pedirem desculpa tanto que o povo zoa né vai botar roupinha branca pra pedir desculpa vai não sei o que mas eu fico pensando o que a internet quer porque a pessoa erra pede desculpa não pode pedir desculpa aí não sei o que o que eu acho é beleza peça desculpa mas também mude as suas atitudes por exemplo se futuramente as pessoas tiverem outras relações vazar outras coisas aí você pensa porra a pessoa não aprendeu nada né porque aconteceu um negócio de relacionamento ela tá vendo outra relação ela tá sendo tóxica de novo então aí desculpa vai pedir desculpa de novo aí toda semana vai vir aqui pra pedir desculpa pra gente aí também não dá entendeu mas eu acho que é isso é entender também cara as pessoas elas aprendem ou entendem as coisas em tempos diferentes e isso realmente acontece gente por mais que tipo tem que saber de fato mas muita gente não sabe isso quando eu falo o seu problema não é esse meu Deus do céu qual que vai ser meu problema então gelado já termina eu falo o seu problema é que você não cata nenhuma bola você não tem participação de campo o seu time não consegue contar com você você também perdeu bolas fáceis a libertadores aí o povo começa a zoar junto começa a botar qualquer coisa que porra que tá acontecendo os caras falando que eu sou o Cássio entendeu que eu sou o Cássio eu não sou o Cássio cara ele é igualzinho ao Cássio na verdade Cássio não sei o que é Cássio volta a jogar no Grêmio Cássio o Corinthians não te merece eu lendo sério os caras falam assim o problema é o Felco não é nem esse o problema é que você tá pregado no chão eu falei eu não sei eu não sei que porra que é Cássio eu não jogo futebol não eu não sei cara eu quero que esse porra esse é uma maldição na minha vida esse cara aí eu falo pô que merda que deve ser desgraça desse Cássio tudo que os caras falam o problema é que ele tá pregado no chão que merda né cara força aí viu Cássio só deu parecer com você eu já tô sofrendo consequências aí eu fui continuar lendo os comentários tá lá passou de duas linhas não vou ler nem linha é vídeo mas tá bom daí continua cadê os memes que você coloca no vídeo não coloca gif quando você vai fazer vídeo cadê não tem meme não tem pronunciamento nem adição tem querido então não vou ver é foi uma coisa diretona então tá bom mais um que não vai ver é verdade né devia ter botado meme também não pode nem reclamar daí a pessoa que pediu 100 vezes o meu pronunciamento ela chega e comenta assim você tá achando que meu tempo é lixo Felca você tá achando que eu achei meu tempo no esgoto é que é isso as pessoas estavam infladas também né com raiva 10 minutinhos por favor 10 minutinhos você tá colocando 2x você quer que eu coloque o 2x pra você quando eu fui ver eu tava pedindo desculpa por ter feito pronunciamento eu não tinha se viu então assim quem tem curiosidade de ver o pronunciamento eu vou deixar o link na descrição lá no twitter e lá eu dou uma explicada na situação toda esse pronunciamento foi feito em conjunto eu com minha ex assim a gente decidiu o que ia postar o que ia tirar eu e minha ex a gente tá bem a gente conversou o dia de postar o pronunciamento ela veio falar comigo fui mandar mensagem pra ela a gente deu uma trocou uma ideia perguntou assim ah como que você tá que não sei o que se você tá bem mas vou falar aqui no vídeo também então esse aqui coloca o vídeo cortando sabão do lado pra eu poder assistir pô por que eu não pensei nisso né nossa mas é que esses vídeos no tiktok eles bombam né quando você coloca o negócio tipo do lado sabe e mandaram super chat hoje a minha mãe ama assistir suas lives comigo um dia você pode dar uma olhada em homone pra jogar ao vivo posso obrigado Aris obrigado pelo carinho ou um beijo pra você e pra sua mãe ninguém viu essa porra de pronunciamento se eu tivesse colocado um suboimone do lado correndo ali pô mas já viram que no tiktok tem um monte de vídeo agora assim somado das coisas tipo assim a pessoa tá falando um negócio nada a ver do nada é um sabão cortado do nada realmente tá rolando muito isso eu tenho que me atualizar da nova tendência eu não posso ficar preso no passado não fazer pronunciamento vou botar uma massinha cortando o vídeo todo ó esse daqui ó o pessoal fala muito sobre eu ter ficado louco perguntando como que abre a live como que abre a live aqui? como que faz? carai tava perguntando como que abre a live numa live aberta hibrido é um desgraçado mano isso daqui ó não é atualizado mano mas você pega o jeito rápido e manda dois tutorialzão de como abrir a live não dá pra confiar mesmo esse aí eu já tentei cara não é que o tutorial não que esse aí eu já alô tamo ouvindo? como que eu faço pra fazer uma facecam assim na twitch? ele tá jogando ele vai levar de uma maneira leve porque gente também não tem mais o que fazer sabe ele já conversou com a pessoa envolvida que é a Elô aparentemente eles já se resolveram mas eu quero saber onde vai desenrolar porque tem muito tempo de vídeo ainda não tô entendendo onde vai dar não foi foi será que tem mais ele respondendo a galera? já foi agora você vai responder o meu vídeo? foi é isso Elô tá beleza obrigado eu já tentei de tudo não adianta não deu bem com aquilo lá não esse aqui e eu continuo desempregado o outro tá muito mais fodido do que eu eu desejo luz pra você de verdade você é quem precisa de ajuda não eu o moleque defendeu o Felca aqui na obra aí o cara não aguentou e foi pra cima dele cadê? nossa o pessoal fica estressado é que assim gente não dava pra defender na época que as coisas aconteceram e também assim agora é o que eu falei ele aparentemente ele parece que aprendeu conversou com a Elô resolveu as coisas tranquilo vida que segue mas o que ele fez foi errado ponto e acabou entendeu e aí não tem o que falar ah mas não sei o que não gente ele mesmo assumiu que foi errado então não adianta a galera ficar tentando passar pano sabe olha só olha correndo atrás do outro com a mão com uma pá o pessoal que faz obra eles são muito acalorados com essas coisas de internet isso é muito sério pra ele volta a jogar no Grêmio Cássio o Corinthians não te merece eu nem sei que porra que tá acontecendo na vida do Cássio eu não sei nem qual que é a função dele no futebol eu não conheço ele eu tenho medo de sair na rua e o Gavião da Fiel me bater na porrada por causa que eu sou o Cássio agora ixi meu rosto todo eu não sei o que é mais triste cara eu sofrer tudo isso que tá acontecendo de exposed ou parecer com um goleiro que fica pregado no chão que não pega nem uma bola hoje em dia eu só tava jogando pelo que foi no Mundial de 2012 tá na hora de parar já caramba eu acho que postou sobre a exposed não sabia olha o que ela fala que é urgente o streamer Felca postou a exposed sendo agressivo com a sua ex-namorada acaba de ser condenado a prisão por 12 anos oxe preso puxa eu fiquei sabendo pra cho... ah não é uma zoeira choquei e postaria ah ah esse foi bom gente choquei eu tô preso ai meu Deus do céu ninguém me falou agora eu tô fundido pra caramba agora eu vou fugir vai ser minha primeira reação vou fugir do Brasil isso aqui não é choquei não não tem credibilidade olha o post disse que é choquei postaria ué mudou o nome eles alteraram beijo Bruno obrigado pelo superchat um beijo pra Carla também sua mãe continua o bolsonarista está fugindo o bolsonarista o bolsonarista o que que é isso porque eu não meu voto ele é do Luciano Huck todos os anos eu voto no Luciano tô esperando o dia que ele vai ganhar na floresta amazônica e sendo procurado pela polícia mas isso aqui é uma fake news do caramba eu choquei é por isso que não dá pra abrir a asa dessas páginas não olha o que elas fazem o poder que elas tem eu nunca fui pra Amazônia eu nem sei onde que fica é no Brasil o que eu choquei corrija isso aí muda isso então eu vou colocar 10 processos na tua cabeça vou colocar 10 processos na cabeça da choquei agora me falaram você tá falando uma das coisas tá mais na zoeira né seu pronunciamento no tiktok cadê porra da bebida você já tinha falado é a bebida é a bebida que me deixa assim o fato que eu arrombar ele não sincronizou bem essa merda né não dá nem pra ficar puto desgraçado é um desgraçado ele fez bem o trabalho dele será que tá no tiktok para os meus comentários que o pessoal lança nos meus videozinhos o que o pessoal pensa do felca ele traiu ele foi grosso qualou eu a única coisa que pensa sobre o felca vai ter vídeo novo no youtube eu prefiro que fala que traiu bicho da porra de pedir vídeo não aguento mais ainda bem que eu gosto do felca não do felipe não por isso mas se realmente não ia gostar do felipe não meu hobby é virar laser verde avião todo o filme irando pra ver se cai eu sou azedo é que eu acho que ele tá falando também desse comentário querendo ou não gente na internet acaba tendo algumas personas o jeito da pessoa descomunicar e tal eu não gosto disso eu gosto de tipo assim não sei ele me parece que parece a mesma pessoa assim né vendo mas não tem como a gente saber porque tem gente que a gente encontra nos rolês meus amores e é outro ser humano tá tanto que vários de vocês me veem e falam assim nossa você é igualzinho pessoalmente graças a deus né até comentam nossa que bom que bom que você tá falando nossa tem a mesma vibe e tal porque tem gente que tu vê pessoalmente é discrepante o jeito da pessoa de como ela é sabe é outro ser humano passo trote 3 horas da manhã pra pizzaria todo dia eu ligo pergunto se tem lanche a pessoa fala não aqui é uma pizzaria eu falo então não vou querer eu não tenho cabeça legal não eu sou amargo pra caramba felca se você fosse uma pessoa boa quem você seria Jesus Cristo te lacrei você nem percebeu olha esse que comentário bacana é um moleque isolado com depressão e agora tá sozinho com seus pensamentos poxa sinceramente eu agradeço moleque tô com 25 anos já tô me sentindo velho sabia agora depressão eu não vou discordar não tô fudido mesmo eu como remédio igual o nescau boto no pote boto com leite eu ia republicar mas vi que era o felca a pessoa falou isso no meu tiktok o tiktok basicamente pra quem não sabe eu fico bostejando as maiores merdas que minha cabeça é capaz de conceber isso quando eu não copio o conteúdo dos outros só pego muda a legenda faço uma carinha pra ver se vai dar certo nunca dá mas eu fico tentando e que benção que você não vai republicar você viu como tem males que vem pro bem ninguém vai ver que você assiste essas porcaria no tiktok eu tenho vergonha de produzir você tem vergonha de assistir você vê já vi uns vídeos do felca eu fiquei assim mas eu não posso nem julgar porque eu também tenho uns vídeos que eu fico eu mesmo meus vídeos eu fico assim alguns como tá alinhado o tiktok é eu fazendo coisas burras eu com filtro de pessoa burra falando coisas de pessoa burra o cenário ele é todo burra edição é burra e eu boto legendas burras e é tudo burra felca seguindo a vida tranquilamente fingindo que nenhum cancelamento tá acontecendo e a menina ele sempre faz isso então esse é o ponto então é isso que a gente tava falando que eu acho que é que é tipo a parada que mais me assim me deixa passado com as coisas aí beleza ele fez o pronunciamento conversou com a ex aparentemente eles se resolveram porque ela não falou mais nada publicamente também e tal as coisas estavam em off e aí a pessoa volta e continua fazendo o trabalho eu vi ele tweetando algumas coisas a galera falando ué voltou pro twitter não sei o que não sei o que lá nossa olha o cara que eu travei ele né gente mas enfim mas tá entendendo meu ponto a pessoa não quer que a pessoa continue quer que a pessoa desapareça da internet pra sempre gente é isso as pessoas vão fazer cagada mesmo entendeu as vezes tu faz uma cagada no trabalho tu não volta no trabalho no outro dia tu tem que voltar fermerda no trabalho tu vai ter que voltar fermerda com alguém tu vai ter que voltar brigou com a tua família tu não vai voltar pra casa as coisas acontecem o negócio é o que que você tira disso e o que que você aprende em relação às coisas que acontecem e se de fato você aprende ou se tá fazendo só pra internet porque muita gente que a gente sabe que é assim eu odeio quem segue a vida eu pra mim o primeiro problema que a pessoa tinha ela tinha que entrar pra dentro da terra e virar um repolho roxo poxa, resolver tanta coisa já pensou pra que rapaz viver as coisas seguir a vida eu vou seguir mais nada também ixi, tô ixi, olha eu fiquei ruim eu sou uma verdura eu sou um legume puxa o tiktok tá bom hein esse comentário eu achei que ia ter só um astrolopteco comentando mas tá bom tá até me ensinando lições felcaflopou eu não sei nem que significa a palavra flopou olha esse comentário que é edificante se ele não postava vídeo quando tava bem agora que ele tá sendo cancelado depressivo fudido que ele não posta mesmo meu Deus as pessoas tá vendo que os dois são ácidas pô tá aí eu até tinha pensado nisso pegar essa deixa aí pra nunca mais fazer nada na minha vida cara ia ser tão bom né punheta só punheta o dia todo punheta e subway surf quando acaba o dinheiro eu passo fome e morro então vamos continuar aqui o capitalismo é foda gente sinceramente eu vou continuar amando o felca porque ele é lindo eu prefiro que você me estore do que você fala isso daí hoje você vai me desculpar junto com os outros pra me estourar cara tem os comentários bom agora vamos pra sério eu pretendo ver todo o cancelamento ser o mais sincero possível com a situação eu vou contextualizar tudo e tirar cada dúvida que foi levantada acho que a coisa mais importante de falar primeiro é sobre a live Elô eu abri live ou não? me ajuda Elô você que é a mina foda que me ajuda caralho eu não sei como que faz fechar eu tô bêbado porra eu bebi uma garrafa de gin você tá muito bêbado tá mas como que eu abro live? não é pra abrir é pra abrir sim como que eu abro live? me ajuda a abrir live por favor pro pessoal me assistir como que eu abro uma live? ô sua puta como que eu abro uma live? como que eu abro? foda-se mano eu te amo pois é cara essa live aí o que que eu posso falar? vamos lá começa que eu sou fechado pra caralho então eu não falaria eu te amo publicamente no privado claro eu falava todos os dias porque eu não queria que a galera soubesse que a gente namorava eu sabia que se a galera soubesse que a gente namorava era sobre a EIT e todo mundo ia atacar ela e foi justamente o que aconteceu então é muito complicado tá porque esse negócio as pessoas acham assim ai que bobeira ai é só assumir a pessoa publicamente é só falar de relacionamento quando eu comecei a namorar o Lucas eu sentei com ele e tive uma conversa sabe do tipo cara queria muito te assumir pra internet falar sobre você na internet talvez até fazer gravar coisas com você mas queria saber se você tá preparado para o que pode vir disso porque assim gente independente de você ser uma pessoa que as pessoas gostam que as pessoas curtem vem um hate surreal mesmo sabe o Lucas ele recebia mensagens sobre a aparência dele é várias coisas assim várias coisas pesadas sabe e é muito surreal ver que as pessoas que as vezes gostam da gente acompanham o trabalho e tal das pessoas que estão na internet meio que parece que muita gente torce contra sabe é meio meio estranho assim as pessoas meio que xingam sabe e aí falam uns negócios meio tipo pesados pra pessoa que tá com alguém que elas dizem que gosta sabe as pessoas falam ah eu gosto do seu conteúdo então vocês deviam estar felizes sabe por eu estar feliz então eu acho que ele tinha esse medo porque realmente as pessoas caem em cima e eu já vi outra já falei com outras pessoas também que criam conteúdo e é com muita gente que isso acontece tá é bizarro isso era conversado a gente tinha conversado milhões de vezes ela tinha concordado com essa decisão xingar jamais até porque eu menti porque se eu menti a verdade vinha à tona ela pode vir e falar não ela chegou e mandou calar a boca várias vezes não é o que acontecia mas isso tudo é então mas aí esse que é o ponto ele disse isso só que aqueles tweets que falavam que ele tinha sido tóxico parece que tinham coisas outras coisas acontecendo no relacionamento que ela não adentrou mas que parecia que tinha mais coisa por isso que a galera começou a falar cara fez aquilo publicamente somou com os tweets que ela falou porque ela disse nos tweets que ele tinha sido tóxico em outro momento que ele era muito tóxico alguma coisa assim não sei se ele vai chegar a ler o tweet aqui mas a gente pode depois dar uma olhada se ele não mostrar mostrando pra vocês porque eles não vão mostrar no post do cancelamento não foi mostrado é nada deixaram só a parte que eu tô colérico eu ambiantei pra mostrar que eu tava louco é importante eu não tava só revoltado tava revoltado e burro é importante mostrar essa mídia não mostra golpista e manipulador passando desinformação pô pensa a loucura da minha cabeça cara eu abro a live de madrugada bêbado pra caralho eu ligo pra pessoa e com a live aberta eu começo a perguntar como que abre a live eu real abri essa porra beijo raíza obrigado pelo superchat me considera família então somos família beijo sério o que eu posso dizer cara é óbvio que a situação é digno de pedir desculpa e eu queria falar deixar mais ou menos a Elô falar porque o que importa é o que ela sentiu é porque tipo assim a gente é amigo e a gente tem intimidade pra falar certas coisas só que aí a galera que tá vendo não sabe que a gente tem essa intimidade pra falar merda e aí a galera viu e achou que tipo assim era um bagulho pesado sabe sendo que a gente faz brincadeira daí aconteceu que tipo assim tu ficou bem daí tu misturou brincadeira com realidade é essa situação entendeu basicamente tem a live que eu fiz um dia depois dessa isso aí tem dois anos atrás tá pessoal tem na internet eu falo meu ponto de vista eu tô com a pessoa do meu lado também ela fala tudo que ela precisa falar é porque nem só vocês sabem o que acontece na frente da câmera mas vocês não sabem o que acontece por trás e eu sei quanto ele ficou mal e nem foi por causa de tipo dessas coisas ter acontecido pro público foi por causa das coisas que ele falou pra mim então assim ele se desculpou um monte assim sabe e meu tá tudo bem pelo amor de Deus não é pra vocês tomarem dor por causa disso sabe foi um negócio que aconteceu comigo se eu tivesse ficado brava eu não ia estar aqui e sei lá relaxou sabe calma fiquei louco cara louco de naridrim entendeu e comecei a descontar em Deus e o mundo é o que eu fiz foi que eu virei isso daqui ó é que beleza nessa época ela disse isso só que é o lance dos tweets eu acho que o que bateu muito foi somar isso somado com os tweets sabe que ele ainda não citou o caso dos tweets mas a galera do chat disse que ele vai citar né não não é engraçado o que eu fiz foi que eu virei isso daqui e basicamente eu comecei a ficar louco comecei a ficar louco todo mundo ficou preocupado via gente falando assim Felca o que você tá fazendo cara desliga a live eu ia lá mostrava a pessoa falando ai que babaca o que você tá me falando pra desligar a live vamos atacar vamos atacar esse extractos vand é um filho da puta né véi quase se fodei o extractos vand é um otário olha que engraçada a carinha dele olha a foto dele mostrava tudo entendeu eu não faria isso no meu normal eu não ia mostrar no meu WhatsApp pessoal entendeu parei com o cachaçinha agora é gostosinho mas não pode né não me faz bem esse comentário é super legal olha só álcool até certa quantidade não deixa ninguém consciente ele sabia muito bem o que estava fazendo o que a pessoa não abaixa quando bebe não ele completa embaixo sei que muitos de vocês são crianças menores de idade nunca beberam porque não podem o papai e a mamãe não deixam é a minha foto sou eu passado sou eu sou eu gente eu não sei se sou eu mas eu acho que sou eu sim é uma foto que usaram minha não parece você é sim eu eu acho que sou eu gente sou eu sim eu estava com o bigodinho era eu passado vamos continuar mas é basicamente isso aí poxa eu concordo com você cara mas a questão é que eu nunca xinguei a minha ex daquela foto é então de fato ele mesmo concordou com aquele comentário e eu também concordo com aquela pessoa que usou a minha foto porque assim esse negócio da gente usar sempre ai eu estava muito bêbado ai eu estava não sei tipo usar bebida como sabe desculpa para alguma coisa eu não acho que seja a desculpa para nada sabe eu acho que você beber é beleza só que você solta muita coisa que está dentro de você que você as vezes pensa ou a sua paciência diminui num nível bizarro mas eu acho que não muda o que você faria ou não faria não sei eu pelo menos acho isso sabe era uma foto minha que falaram mesmo naquele comentário passado e ele concorda isso era completamente fora da realidade do nosso solucionamento tanto é que no dia seguinte da live a minha ex veio em casa eu chamei ela para vir para a gente conversar ela falou assim meu você tem noção que você me xingou eu falei assim meu deus é verdade eu te xinguei cara porque era completamente fora da realidade do nosso solucionamento até que por isso que eu pedi desculpa para ela e para a mãe dela no dia então eu concordo cara o álcool não transforma ninguém eu concordo com você mas e aí não tem como dizer que não foi um episódio isolado eu estaria mentindo entendeu mas posso cravar aqui até para uma transparência com quem gosta de mim quem me segue que não era essa forma que eu tratava minha ex namorada no nosso solucionamento definitivamente agora eu também vejo e é isso gente se ele está falando e a Elô não está comentando alguma coisa em cima ou falando que o pronunciamento dele é uma mentira porque pelo visto eles conversaram sobre é isso é entender que de fato não tinha grandes coisas muita gente me defendendo eu digo assim né não tinha grandes coisas além do que a gente viu né tipo no off infelca Deus está contigo fica bem cara não se mata não e tudo mais não precisa me defender não não precisa me defender não você junta com os outros para me cascar na cabeça não tem problema conversa com alguém que está precisando perto de você usa seu altruísmo para alguém que está precisando mesmo entendeu tu já sofreu bullying já te isolaram cara se você sofre bullying no colégio tu aguenta qualquer coisa e eu preciso te dizer é tão terrível quanto parece sim isso é verdade eu também como uma pessoa que já sofreu muito bullying sei que acho que muito difícil alguma coisa superar um bullying assim é porque no meu caso era questão aconteceram coisas físicas né então eu acho muito muito difícil alguma coisa superar sabe é tão terrível quanto parece não é frescura não cara é pior merda mesmo que pode acontecer isso daí pô já me trancaram no banheiro e já me espancaram quatro pessoas entendeu deu me chutando e eu pesava 30 quilos eu era alto mas era um pavio não comia cancelamento pô eu fecho a porra do notebook e acabou o cancelamento pô e aí é não é aquela coisa a Jojo Toddyn tem uma frase dessa né apesar de não ser muito fã que ela fala só quem pode me cancelar é Deus e o cartão de crédito não é uma parada assim que ela fala é isso né dependendo se preocupa comigo não cara eu agradeço a preocupação mesmo quem se preocupa porque muita gente fica muito preocupada mas não precisa se preocupar não quebra a cabeça não você que sofre bullying você tanca qualquer cancelamento cara você pode ter certeza disso é a pior merda cara se você tá inserido nessa situação é a pior merda mesmo cara agora parece terrível mas se você sobreviver você fica mais forte eu tô contigo vamos pra próxima questão lembra que eu falei que a pessoa postou junto com o trecho da live alguns prints é que assim foi legal realmente eu concordo mas não tinha a ver com o assunto né mas eu acho que ele pegou um gancho ali de coisas que ele passou comparando com o cancelamento de tweets que minha ex fez tá aqui ó se ex fosse bom não era ex aí na mensagem tá escrito Heloisa você nunca vai ser amado como eu te amei cara sendo sincero pra mim isso era uma questão de intensidade não de nossa você não merece ser amado pô que besteira claro que não eu tava com falta dela e fui nesse dia falar com ela eu fui falar nossa o quanto eu gostava dela o quanto que eu queria que ela voltasse a falar comigo o quanto que eu sentia falta bem melodramático mesmo e numa dessas eu falei pô ninguém vai te amar como eu te amei porque eu te amo muito mas aí que tá se você fala uma coisa e ninguém entende o tom que você quer passar talvez seja culpa de quem falou mesmo não fui muito claro talvez devia ter visto isso em algum filme crepúcio sei lá é que assim é que eu acho que é isso eu acho que ele falava coisas por não perceber o quão como quão tóxico saiam as coisas que ele falava sabe porque isso é uma maneira de manipulação gente eu que vivi relacionamento abusivo bizarro também sei que isso é uma maneira de manipulação sabe então assim ele pode não saber o que ele fez mas ele acabou fazendo sabe não era a intenção não entendo mas é como soa sabe eu tava carentinho entendeu eu tentei ser fofo tomei no rabo mas a gente terminou super bem na época a gente terminou super bem até falar no futuramente talvez a gente volte a se falar então me dê essa liberdade de voltar a falar com ela mosquei devia ter deixado ela quietinha é por isso que você não pode usar as frases do culpa das estrelas na vida real pega mal pra caramba é que vários desses filmes tem coisas extremamente tóxicas e bizarra que você fica assim gente isso na vida real não seria maneiro não ela aposta eu tô triste inclusive a relação do Edward com a Bela é bizarríssima né gente se a gente for pegar crepúsculo aí com isso é bizarríssima sou muito mais corna do que eu achei que era isso eu vou precisar explicar eu conversei com a Meise pra postar o vídeo do pronunciamento e eu tinha reservado um tempo no vídeo pra falar sobre a traição e ela falou pra eu remover a parte porque ela não queria falar sobre o assunto mas como isso tomou uma dimensão enorme eu preciso vir tem que explicar outra coisa que eu tô linkando é com traição falando que eu traí a Eloy que tem uma ligação com aquela live não tem nada a ver eu vou explicar a questão da traição e não houve traição durante o nosso namoro não houve ah isso foi uma coisa porque tinha aquele tweet né que ele leu dela falando isso tipo de ah além de corna não sei o que ele falou que não teve houve a história desse print é muito simples ela fala tô triste porque sou muito mais corna do que pensei e eu falei com ela depois desse tweet a gente conversou ela falou queria te perguntar uma coisa você ficou com alguém durante o nosso namoro? eu falei não definitivamente não você tinha acesso ao meu celular te mostrava meu Instagram minhas DM eu nem saia de casa como que eu teria feito alguma coisa você sabe disso ela falou assim ah é que veio uma menina de chique chique Bahia falar que você ficou com ela que não sei o que eu falei assim pô é mentira ela falou assim ah então tá bom só que daí o tweet já tinha sido feito eu ainda não sei quem é mas não quis falar eu falei não não fiquei com ninguém com o dia namorado ela falou assim ok entendi até eu explicar eu sou o Neymar eu sou o Neymar é é que aí é gente é uma situação complicada a gente tem que tipo entender que ele tá dizendo o que não fez e acreditar no que ele está dizendo na relação só que assim era o tipo de coisa é por isso que eu falo que eu recebia também de um monte de gente quando eu terminei meu relacionamento ele também falava que não fazia então é que é muito complicado ele pode estar sendo sincero e falando a verdade mas ela pode ter acesso a informações que ela preferiu não discutir e ficar tipo ah tá bom vamos deixar isso passar já terminou mesmo tipo ah tá bom sabe é que vendo é muito complicado porque não tem a gente não tem como saber a verdade absoluta eu acho que as únicas pessoas que tem como saber a verdade absoluta talvez seja o féu que ela e talvez nem eles saibam porque talvez seja uma pessoa que inventou uma história que também não tem acontecido é muito difícil mas também é que é complicado porque a pessoa dizer que fez não significa que ela não fez sabe é realmente confuso é uma história confusa eu sou o Cássio é Cássio é Neymar quem mais que vai ser agora porra eu sou todos os jogadores tanta raiva que o pessoal tem de mim uma hora eu saio na rua você é o Pelé agora quando a mãe tava ficando eu e minha ex uns 3 anos atrás comecinho que eu conhecia ela eu fiquei com outras meninas mas ficou uns 3 meses mais daí eu pedi ela em namoro foi um namoro duradouro e fiel tinha confiança é e quando você tá ficando com a pessoa assim depende da pessoa eu já não ficaria ficando mas aí não é a pessoa não tá namorando né então não tem uma coisa fechada né então nunca teve qualquer tipo de traição poxa tá todo mundo achando que eu empilhei mulheres durante meu namoro entendeu o pessoal aí achando que eu tenho associação com Neymar e Sheik's Arabs não tenho harem dono de vários haremes estimuladamente escondido nunca trai ela no nosso namoro não isso não aconteceu eu só desmenti pra ela e agora eu tô desmentindo pra vocês ela mesmo disse que tava chateada com a situação que isso afeta não só a minha afeta ela também afeta geral na história né é pegar meu cozinho e virar do avesso e fazer dele um brócolis meu cozinho só que no meu caso meu cozinho é minha vida e o brócolis é o exposed deixa ela seguir a vida que tá todo mundo fodido essa é a verdade só da gente nascer a gente começa a se fuder já não é verdade? também eu tava no outro da minha mãe quentinho bagarai mas o twitter que colocaram a sorte dele de verdade é que eu não quero fome pelas merdas que ele fez VSF só tomo hate o tóxico foi ele no final quem toma hate sou eu bom esse tweet ela publicou no momento que a gente tinha anunciado o término eu falei pro pessoal que terminamos e como uma parcela do meu público é bem alvoroçada eu já sabia que é muito complicado quando você soma as coisas é que abriu muita margem pra pensar que realmente era tóxico ela insistia em vários tweets falando que ele era tóxico que ela ia sair queimada e tal então não era só sobre é isso que eu falo por isso que a galera ficou fomentando e ficou puta porque parecia que tinha algo a mais sabe mas beleza se não tinha eles se resolveram é isso aí na cabeça dela só porque terminamos e fiz um vídeo onde eu falei pra não hatearem ela e postei em tudo cara segue o trecho aí a gente viu esse também depois desse vídeo o que aconteceu hatearam ela igual fizeram comigo enfim internet né cês manja eu vou comer eu deixo o garfo fora do prato Felca você não sabe o que você tá fazendo com isso daí o quanto a gente que tá morrendo por essa atitude sua o que eu fiz eu só deixei o garfo aqui fora do prato o que eu tô fazendo o garfo é uma forma de preconceito vai tomar no seu cu internet cês tão ligado o dela ficou chateado é foda sofrer hate é complicado todo mundo cascando em você ela postou esse tweet nesse momento quando ela tava no olho do furacão por só ela sofrer hate eu não mas eu ser tóxico puxa cara é um namoro de dois anos entendeu existe muito ponto cego onde eu fui bad com ela em tem pontos cegos onde ela foi bad comigo muita coisa eu tive o privilégio de corrigir durante o relacionamento bom então ele sabe que teve eu tô parando nos frames ótimos dele né então ele sabe que teve algumas coisas que ele foi realmente tóxico e tal e isso ela também pode ter tido os erros dela pra mim é isso gente eles já se resolveram esse vídeo aqui é o pronunciamento que com certeza ele fez também em conjunto com ela deve ter mandado pra ela acredito e é isso no começo quando eu ficava com ela acho que meio que só que ela tá terminando né vamos terminar de ver o salzão imaturo assim e com o tempo a gente foi amadurecer na relação a gente começou a namorar e tudo foi conversado tive a oportunidade de corrigir essas coisas nunca mais fiz o namoro era super tranquilo cara super tranquilo não tinha a gente nem brigava e eu tentei meu melhor no que eu pude fazer agora o relacionamento tóxico ele é muito marcado por alguns pontos ciúmes excessivos com certeza é um deles muitas brigas do meu lado não tinha ciúme não tinha porra nenhuma não diminuía ela aparência nada a gente quase não brigava na realidade muito raramente muito pelo contrário eu apoiava ela em tudo que ela queria fazer inclusive vamos fazer o seguinte todo mundo que tá aqui na live vocês podem seguir a Elo na tweet dela que ela faz live ela faz live eu não eu sou do youtube né e segue ela pessoal ajuda ela ali divulguei stream dela na minha tweet instagram a gente conversava vários dias sobre isso eu tentando apoiar ela nunca diminuir a aparência como é praxe de um relacionamento abusivo eu sou na minha cara ela falou que queria fazer faculdade eu fui no primeiro dia de faculdade dela pra ficar com ela quase fiz cocô nas calças porque eu tenho fobia social pra mim faculdade eu preferi ir pro inferno mas faz resolver com o diabo não encher o saco dela eu podia falar com o que quisesse muito pelo contrário incentivava ela fazer amigos ela ter mais uma rede de confiança um círculo de amizade nunca quis deixar ela sozinha ter só eu pelo contrário eu chegava a lacrimejar os olhos quando ela falava que fez amigo na faculdade nada de ciúmes até demais assim eu já cheguei a ponto de buscar ela na balada com as amigas solteiras porque entendeu ainda pedi pra ela me trazer um lanchinho lá que eu sei que serve um lanchinho bom na balada ah isso é verdade realmente tem um então assim foi um namoro de dois anos seria injusto eu vir aqui exaltar as coisas ruins que ela fez por mim não tem porquê também tem coisas boas que ela fez pra mim quando a gente terminou foi cada um pro seu canto a gente conversou super resolvido a gente terminou muito bem eu aceitei não fui encher o saco dela não teve obsessão perseguição como é prática de relacionamento ah agora você tá não se terminou comigo então poxa seja feliz entendeu que bom obrigado por ter partilhado a Clarissa falou no chat parece que o Felca não entende que pode ser toque de outras formas é dá pra ser tóxico de outras formas mas assim é isso eu não sei se vai ter um posicionamento dela porque eu também acho que ela não quer ficar com esse estigma de sabe ela produz pra internet também então esse estigma de tipo ai sabe sofreu um relacionamento ela acha que ela não quer adentrar sobre isso sabe falar acho que ela não vai nem dizer se ele estiver falando coisa ou diminuindo coisa eu acho que a história meio que vai seguir mas a gente tem que acreditar no pronunciamento que ele tá falando até porque ele pediu desculpa pelas coisas que ele fez e de fato ele viu que eram erradas e gente infelizmente seguia a vida mesmo eu digo assim né infelizmente porque a gente nunca vai saber de fato o que aconteceu a gente tem o pronunciamento dele a gente sabe que os tweets as coisas que ela disse as coisas que aconteceram os dois se desculparam e vida seguiu não tem muito o que falar sabe era aquele pronunciamento que atacaram ela tudo bem toda uma paz ai nossa não durou nem 3 meses a gente durou quase 2 anos tá bom enfim é um namoro longo entendeu um eterno dialogar e corrigir é então o pior pra mim é ele se vangloriando por tipo básico olha como eu sou super apoiadora eu queria que ela fizesse amigos eu deixei ela seguir a vida tipo é que são coisas básicas é que esse é o ponto eu acho que ele tá tentando mostrar o lado dele e obviamente ele tá falando coisas simples que não são grandes feitos sabe você apoiar a pessoa que tá com você você ajudar tipo a pessoa num projeto dela não é nossa eu sou uma ótima pessoa é o normal que você espera de um namorado que seja uma boa pessoa sabe mas enfim preto no branco definitivamente é um tweet que eu acho que ela não faria se ela não estivesse nesse contexto de estar no olho do furacão sofrendo hate é meu palpite óbvio que tudo que eu falei tá embanhado no meu ponto de vista eu não consigo falar algo que tá fora da minha vivência natural do ser humano mas eu tentei ser o mais sincero possível durante toda a situação até que a minha ex viu o pronunciamento e falou assim tudo bem pode postar etc quando você vai postar ok é então eu acho que eles dividiram essas informações e é isso sabe o que a gente tem é isso e é o que a gente tem que seguir não gosto de falar eu queria supor ninguém muito menos meu ex relacionamento mas olha tudo isso olha a situação onde eu me encontrei cadê o próximo aqui acho que é isso né foram todos os prints todos contextualizados pra vocês eu tô brincando aqui tentando levar no humor mas a situação é super séria tá pessoal envolve vidas reais é uma exposição de duas pessoas de um relacionamento inteiro muita pessoa comentando sobre o seu relacionamento é uma sensação esquisita pra caramba entendeu ninguém tava lá mas todo mundo fala com tanta autoridade cara esquisito pra caramba é que eu acho que é muito sobre as pessoas pegam as próprias experiências e elas esperam nas pessoas que elas assistem sabe e como foi uma coisa que se tornou pública as pessoas comentam situações similares ou coisas diferentes que aconteceram na situação e tiram as próprias conclusões como tudo na vida a gente pega uma coisa que a gente tá assistindo a gente conclua a gente assiste um filme e fala putz isso aqui me lembrou tal história da minha vida putz gostei dessa parte por causa disso putz não gostei disso aqui porque vivi uma coisa assim é normal e é uma coisa que você tá produzindo pra internet não tem como correr gente as pessoas elas se identificam ou não se identificam com alguma coisa por isso que eu sempre falo pra vocês deixo muito claro em todos os meus vídeos e conteúdos vocês tem toda a liberdade de discordar e não concordar com qualquer coisa que eu falo e tudo bem a gente pode coexistir e conviver normalmente com opiniões diferentes ninguém precisa nossa Jean falou tudo as vezes eu não vou falar tudo as vezes eu vou falar um negócio e você vai achar merda você vai olhar e falar nossa já falou uma bosta e tudo bem sabe mas que as pessoas vão tirar as próprias conclusões do que a gente posta e publica é normal e ainda mais uma coisa que eram de pessoas que a galera admirava que era uma pessoa que a galera olhava e falava nossa perfeitos sem defeitos é bom também pra gente entender que todo mundo erra então não existe essa coisa de lenda perfeitos sem defeitos e isso tudo sabe porque as pessoas fazem cagadinhas mesmo e é isso e as vezes elas aprendem com essas cagadinhas ou elas repetem essas cagadinhas isso a gente só vai saber com o tempo com outros relacionamentos que ele tiver também pra ver se ele aprendeu e evoluiu né como ele disse que aprendeu e tirou lições disso e espero também que a Elô esteja bem em toda essa situação acho que falta só 30 segundos chega na minha ex e fala você não merecia o felca porque não sei o que que não sei o que lá daí chega em mim e fala assim você não merecia a sua ex porque não sei o que que não sei o que lá porra mas eu entendo se eu tivesse que lidar com o Enem no fim do ano eu ia ficar o dia inteiro xingando o casal ia pegar logo com o Cielo e com a Tatá nossa mas o quanto que eu estourar aquele casal é muito mais gostoso puxa agora outro comentário que estão falando muito é se eu já aprendi a abrir a live em todo lugar que eu vou vejo gente perguntando se eu consegui abrir a live se eu aprendi a abrir a live bom eu só quero falar que eu aprendi 31 do 3 bom gente eu assim de verdade vendo esse pronunciamento dele foi o que eu falei algumas coisas ali eu fiquei meio tipo não sei se precisava ter sido dito mas ao mesmo tempo era como ele estava se sentindo ele disse que abriu o coração dele acho que a gente tem que aceitar também o fato de que ele e a Elo conversaram sobre então eles já se resolveram que são as pessoas mais importantes envolvidas nisso então acho que não tem motivo de ficar tacando hate nas pessoas e é deveria fazer assim deveria fazer assado a gente tem uma opinião e cada um tem direito de ter a sua mas acho que entender e respeitar os passos das pessoas e ter uma opinião sobre uma coisa não significa que você precise ir lá xingar a pessoa ou discordar dela ou acertar as pessoas porque eu acho que a internet está muito assim sabe é 8 ou 80 as pessoas não conseguem ter um meio do caminho ali saudável de conversa e diálogo com as pessoas que eu acho meio estranho isso é uma coisa que me assusta muito na internet de uma mente é tudo muito inflado você fala um negócio e as pessoas ficam não mas até isso tipo assim como se realmente as pessoas soubessem muito mais sobre coisas que elas de fato não sabem mas isso é internet e não tem como mudar o que eu acho é que a gente discutir e conversar sobre as coisas é uma maneira da gente abrir a mente e falar pô isso talvez seja bom pensar por outro aspecto desejo toda a felicidade do mundo pro Felca e pra Elô espero que eles tenham sido realmente 100% sinceros em tudo que eles falaram e não estejam escondendo nenhuma situação e se eles estão confortáveis com isso quem somos nós para não estar né gente eu acho que o que importa é eles estarem bem eles terem se resolvido e terem aprendido com esse relacionamento porque eu acho que todo mundo aprende de relação em relação né mas é isso espero que vocês tenham gostado desse react achei que ia ter mais bafafá comigo ia ter coisa aqui de reação de não sei o que mas não teve nada ele só mostrou as pessoas que noticiaram né essa história toda inclusive eu fiquei bem orgulhoso do meu vídeo porque eu também mostrei todos os lados a gente viu todos os vídeos a gente explicou que os vídeos eram antigos eu sempre gosto de fazer esse trabalho aqui com vocês de não ser uma coisa superficial de tipo da gente adentrar nas coisas e óbvio eu sempre dou minha opinião de uma maneira bem respeitosa tento sempre fazer isso da melhor maneira possível e é isso espero que todos estejam bem e aguardaremos as próximas fofocas não dessa espero que dessa história não tenha mais fofoca mais outras fofocas e tretas aí da internet que sempre tem né é isso tretas aí 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 tretas aí